Chegamos ao momento em que Deus fala conosco e nós vamos deixar o Espírito Santo fluir, nos direcionar, falar com propriedade, com especificidade, o que Ele fala, aquilo que você precisa. Ele dá direção, Ele dá norte, tá? Talvez você está pedindo a Deus uma resposta e você espera essa resposta de tantas formas, mas abre o teu coração aí e deixa o Senhor falar. E para não ser diferente das outras vezes, eu gostaria muito de fazer esse apelo, assim quando eu começo a falar do amor de Deus, eu fico pensando nas milhares de pessoas que até agora não foram alcançadas. Então, eu estou ao vivo no nosso canal do YouTube e eu estou ao vivo também no meu Facebook, Clarissa Tessio, estou ao vivo no meu Instagram, Clarissa Tessio. E eu gostaria muito que você fosse lá, que você participasse. Deixa uma mensagem aí também, porque isso ajuda a live a chegar mais longe, hoje a plataforma entende que esta live é importante e leva até mais pessoas, o alcance fica maior, quando você interage com a gente. Então, deixa um amém, clica no curtir, faz qualquer coisa aí, manda um coraçãozinho. Mas o principal é você compartilhar, tá? Você, quando compartilha, alguma pessoa vai abrir ali, quem sabe o seu WhatsApp, vai ver aquele link, vai clicar e vai chegar no momento da palavra, momento importante de cada programação. Onde Deus nos revela a sua graça, o seu amor, os seus caminhos. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço, a quem eu adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegaram com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio que Deus, perdão, creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Esperança em meio à tempestade, à salvação quando tudo parece perdido. Nós costumamos chamar as dificuldades, os problemas, as crises que nós vivemos de tempestade. E muitos dos que me ouvem na manhã do dia de hoje estão vivendo um período de intensa tempestade. E tempestade, ela gera desconforto, ela gera incerteza, ela gera ansiedade, ela gera alguns comportamentos negativos em nós, porque nós gostamos do conforto, da segurança, da certeza do futuro. Nós gostamos de tempos bons, é bem verdade. Quem não gosta de tempo bom? Não é? Mas as tempestades, elas nos dão oportunidade de vivermos grandes experiências com Deus e nos tornarmos aquilo que Deus quer, que nós nos tornemos. Eu quero aqui meditar com você antes de nós orarmos nessa palavra para que você que me ouve aí, você entenda que Deus, Ele não te abandonou no meio dessa tempestade. Para que você entenda que Ele está trabalhando de uma forma que Ele não trabalharia na bonança. E essa tempestade, ela foi necessária para você neste momento. Por mais que você não consiga compreender em detalhes, assim como você gosta, das explicações, você só precisa entender que é necessário para esse momento, por propósitos divinos que fogem ao teu entendimento. A gente costuma gostar muito de explicação. desde pequenininho, não é assim? Chega uma fase da criança que ela quer saber tudo. Isso aqui funciona como, mamãe? Por quê? Por quê? Por que você não gosta disso? Por que, mamãe, que isso é doce? Por que isso aqui é salgado? Por que o mais um é dois? Por que o lápis apaga com a borracha e a caneta não apaga com a borracha? Eita, que é tanta pergunta, que tem hora que a gente fica desorientado. Deve estar dizendo, isso aqui não é importante você saber não, meu filho. Vai! Eu fico imaginando que Deus, muitas vezes, olha para a gente e vê algumas perguntas assim, que a gente fica querendo explicação de coisas tão óbvias, de coisas que não vão acrescentar em nada. Assim como a gente olha para os meninos da gente que perguntam coisas tão... tão matemáticas, né? A gente fica fazendo umas perguntas assim para Deus. Por que, Deus, que eu estou passando por isso? Por quê? Mas isso aqui, eu preciso disso mesmo, pra... Precisava acontecer isso na minha vida? Precisava ser dessa forma? Mas precisava doer tanto, Deus? Mas precisava ser tão desconfortável assim? Oxe, Deus, se eu soubesse, eu nem tinha entrado nesse negócio. Se eu soubesse, eu não tinha casado. Se eu soubesse, eu não tinha aceitado isso aqui. Se eu soubesse, se fosse assim, Deus está dizendo, minha filha, você acha que algo fugiu do meu controle? Você acha que você chegou até onde você chegou hoje? Porque eu dei um cochilo no céu e as coisas aconteceram de uma maneira aleatória? Deus está dizendo, não! Eu não durmo, eu não tiro o cochilo, eu estou atento. Um milésimo de segundo da tua vida, eu não perco. Eu olho para você agora, eu sei que hoje você não acordou bem. E eu sei o que te fez não te acordar bem hoje. Eu sei porque você está aflito dessa forma, embora você nem saiba exatamente o que é. Você pode descansar na certeza de que tem alguém cuidando de você, que sabe cuidar de você mais do que você mesmo sabe se cuidar. Você pode descansar na certeza de que tem alguém que te ama mais do que você mesmo ama a si próprio. Você pode descansar na certeza de que tem alguém que está cuidando de você, que sabe o que você gosta e o que você não gosta, muito mais do que você mesmo sabe. Então minha amada, meu amado, tem tanta preocupação à toa que você está insistindo em carregar. Essa permissão que Deus deu para essa tempestade, ela tem início e ela tem fim. E até o fim dela eu te garanto que Deus não vai permitir que algo aconteça além das tuas forças. Além daquilo que você entende, além daquilo que você pode suportar. Então eu gostaria que você agora, nessa manhã, respirasse fundo e dissesse, eu confio. Eu confio no teu controle, Senhor. Será que você pode fazer essa afirmação no dia de hoje? Dá aquela respirada que leva oxigênio até a ponta do pé. Vai lá, respira fundo, porque você está tão ansioso que não consegue nem respirar bem. Respira fundo e diz assim, eu confio no teu controle, Senhor. Se você puder e quiser, você vai digitar isso aqui no nosso canal do YouTube, que você está nos acompanhando. Estou exatamente com 4 mil pessoas aqui no nosso canal Rádio Novas de Paz. Tem muita gente que ainda vai chegar para o momento da oração. Irmã Lisa está perguntando qual o capítulo hoje da palavra. Estou em Atos 27, a partir do versículo 22. Você já disse aí que confia no controle de Deus? Pronto. No dia de hoje, irão aparecer muitos motivos, em circunstâncias em que você vai ter que decidir se você se desespera ou se você faz isso que você está dizendo. Então escolha confiar. Escolha descansar. Deus vai dar um jeito. Não te preocupa. Deus vai dar um jeito. Não se preocupa. Irmã Marilene já começou aqui escrevendo. Eu confio no teu controle, Senhor. A Vitória, a Agel, a Sibeli. Pronto. Isso aqui é um exercício que a gente faz para a gente não esquecer. Você já disse. Você já fez uma afirmação diante do céu, diante do inferno, diante de você mesmo. Você disse que confia no controle do Senhor. Entenda uma coisa. A tempestade que está lá fora não pode estar dentro de você. Porque se você viver com essa tempestade dentro de você, você vai enlouquecer. E tem muita gente que está enlouquecendo. Tem muita gente que está se entupindo de remédio. Tem muita gente que está... Num momento crítico emocionalmente. Porque deixou essa tempestade inundar o seu ser. E eu quero aqui te mostrar na palavra de Deus. Que Deus tem algo novo para você. Que Deus tem... Uma orientação de mudança de postura. Ele está dizendo assim. Olha. Você precisa se comportar diferente. Eu comecei essa palavra segunda-feira. Eu vou relembrar aqui com você. Provavelmente a maioria das pessoas que estão me escutando não estavam comigo na segunda-feira. Na programação. Eu estou com você segunda e quarta. Então eu vou relembrar aqui para quem ouviu. Relembrar comigo para quem não ouviu entender essa palavra. Pois bem. O que é que estava acontecendo aí? Eu estou vendo, irmã, você falando de tempestade. Eu estou vivendo uma tempestade com meu marido, com meu filho. Com a minha vida financeira, com a minha saúde. Ou com tudo de uma vez. Igual o Jó. Pois bem. O apóstolo Paulo, ele estava vivendo essa tempestade. Lá em Atos 27, no 22 ao 25. Estava vivendo um momento crítico. Ele estava sendo levado como prisioneiro dentro de um navio. Para enfrentar um julgamento. Veja. A situação já não estava boa. Paulo, de perseguidor a perseguido. Agora perseguido, aprisionado. Sendo levado para Roma. Para ser julgado. Uma situação que ninguém gostaria de estar. O negócio já não estava bom para Paulo. E agora vem uma tempestade sobre aquele navio. O navio ficou a merced das ondas, sem controle. Passaram dias e noites numa escuridão. Não dava para ver o sol nem as estrelas. Ele conta ao decorrer da história. Porque o sol e as estrelas, naquela época, eram as referências para a navegação. Mas como continuar navegando em segurança, se não dava para ver o sol e as estrelas por conta da tempestade, que não dava a trégua. Eu quero dizer a você. Que ainda que você não esteja vendo algo que você quer ver. Talvez você esperou que ia ver e você não viu. Você esperava ver uma mudança de comportamento e você não viu. Você esperava ver uma mudança de postura. Uma mudança de mentalidade e você não viu. Isso não significa que Deus não está trabalhando, viu? É. E Ele marcou esse encontro com você hoje para dizer isso para você. O que você está vendo. Não determina o meu trabalhar. Não significa que eu não estou fazendo. Não determina absolutamente nada. O que você está vendo ou deixou de ver. Não significa que as suas orações não estão sendo ouvidas. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens não viam nada. Só tempestade. E talvez você esteja vendo só tempestade. Só barulho de trovão. Só relâmpago. Só o navio sendo saculejado para um lado e para o outro. Mas Deus está dizendo a você. O que você está vendo. Não significa. Que eu estou disperso. Que eu não estou agindo. Porque tem muita gente que pensa que quando as coisas estão assim, se agravando, quando a notícia ruim chega, parece que Deus parou de se importar com a sua situação. Ei, Deus não parou de se importar com a sua situação. Deus não foi descansar não, porque ele não precisa se ausentar das suas atividades. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que ele nem cochila e ele também não dorme. Então não pense que Deus está disperso lá no céu com o toque da harpa dos anjos, enquanto você está enfrentando essa provação aqui na terra, não. Deus, ele está atento, ele é pai, não esqueça que ele é zeloso, que ele tem ciúme de você, que você é o tesouro pessoal dele. Ei, você é o tesouro pessoal de Deus. E ele se importa com o seu tesouro. Ele se importa com a sua noiva, com a sua igreja. Ei, igreja, Deus está preocupado, Deus está atento, Deus está acompanhando cada detalhe disso tudo que você está passando. Assim como acompanhava Paulo. Paulo podia, naquele momento, se achar esquecido por Deus. Afinal, como pode uma pessoa pregar o evangelho e agora estar vivendo como prisioneiro e sendo levado para Roma, para um julgamento? Ele tinha tudo para acreditar que Deus havia se esquecido dele. Ele tinha tudo para duvidar da promessa, duvidar do evangelho. Como pode um Deus tão grande que eu prego abandonar o seu filho, num momento como esse? Mas Paulo, ele entendia o propósito e você precisa entender o propósito. E quando eu falo entender o propósito, eu não falo de entender 100% em detalhes tudo o que acontece, não. Mas entender o propósito é você saber que nada acontece fora daquilo que Deus tem para você. É você entender que Deus, Ele não te abandona nem um segundo. Então entenda o propósito no dia de hoje, essa crise que você vive, seja em que área for da sua vida. Tenha um propósito. E eu vou falar sobre os propósitos ainda hoje, antes da gente orar. Vamos caminhando aqui para o meio da mensagem. Você já entendeu, Paulo estava aqui no meio de uma tempestade e não conseguia ver o sol nem as estrelas. Lá no versículo 18, ele diz que o barco, aquele navio, estava sendo violentamente açoitado. E no dia seguinte, eles começam agora a jogar as cargas fora. Enfim, no versículo 20, ele diz assim. E não aparecendo, escuta o que Paulo diz. Talvez parece muito com o que você diz nesses últimos dias. Ou que você internalizou o que está lá dentro no seu coração. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas. E sendo nós ainda combatidos por uma não pequena tempestade, fugiu-nos, afinal, toda a esperança de sermos salvos. Paulo disse assim, olha, acabou. Todo mundo entendeu dentro daquele navio que não tinha mais jeito. Todo mundo entendeu que o navio agora estava no meio do mar, solto. Ninguém sabia onde estava, ninguém tinha noção. Todo mundo já tinha feito de tudo. E fugiu-nos toda a esperança de sermos salvos. E aí chega aquele momento em que a gente não sabe mais o que fazer. Tudo parece fora de controle. No final da história, um anjo aparece para Paulo à noite, anima ele, olha a importância de você estar em contato com Deus e viver essa vida espiritual. Meu amado, ei, minha amada, deixa eu falar aqui. Atenção para isso aqui que eu vou falar. Se você escolher viver essa vida material que as pessoas vivem, você vai enlouquecer. Se você decidir lutar com a força do seu braço, dos seus músculos, você vai perder feio esta guerra e você vai ser envergonhada. Você vai ser envergonhado. Se você não depender de Deus, se você não buscar auxílio espiritual, se você não buscar fortalecimento no Senhor, essa guerra já está perdida, eu posso afirmar isso. Se Paulo, ele ousasse confiar nele mesmo, na sua experiência de navegação, no que ele entendia que estava acontecendo ali naquele momento, ele teria se entregado junto aos outros. Mas ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que Deus tinha propósitos na vida dele. Então, você pode estar hoje dizendo, mas Deus, esse peso está muito pesado. É porque você escolheu carregar com a sua própria força. É porque você também não sabe escolher o que carregar. Está insistindo em carregar pesos pesados demais que não pertencem a você. Então, você precisa buscar em Deus a presença dEle e visão espiritual para enfrentar os dias maus. Não confie em você mesmo nesses momentos. Senão, o desespero vai tomar conta de você. Paulo buscou em Deus essa esperança no momento de crise, no momento em que todos ao seu redor estavam desesperados. O desespero de quem está ao seu redor não pode ser determinante para você, entendeu? Será que chegou um diagnóstico ruim aí na tua família e todo mundo se desesperou? O desespero deles não pode ser determinante para você. E eu não estou dizendo o que é que Deus vai fazer. Eu não estou dizendo se Deus vai curar, se não vai curar. Se Ele vai abrir a porta, se Ele vai fechar, não. Eu só estou dizendo que você não precisa se desesperar junto com os outros. Você não precisa agir como as pessoas que estão ao seu redor sem fé agem. Você está entendendo que Deus te chamou para ser diferente, que Deus te chamou para agir diferente, que Deus te chamou para uma vida diferente. E vida diferente fala de atitudes diferentes. O anjo do Senhor chegou até Paulo e disse, Paulo, ó, você vai chegar, você não vai morrer não, você vai comparecer, você vai chegar lá em Roma. Todo mundo que está nesse barco vai ser salvo aí. Paulo poderia naquele momento achar que teve uma alucinação ou que era coisa da mente dele, mas ele tinha uma vida espiritual comprometida. Então, ele se anima com aquela palavra e ele começa ali a buscar animar as pessoas que estão ao seu redor. Amada, você não pode se desanimar com quem está aí ao seu redor. Pelo contrário, você precisa buscar força em Deus para ser um instrumento de ânimo para quem está ao seu redor. Ah, Clarice, é pesado demais para mim, você está colocando uma carga muito grande em mim, uma carga que eu não posso carregar. é você que escolhe o caminho ou o caminho do sofrimento, o caminho da amargura, o caminho do desespero ou o caminho da paz interior, o caminho de você ser um canal de bênçãos aí para os teus filhos, para o teu marido, para os teus amigos de trabalho, na tua igreja. ou você escolhe ser essa pessoa rabugenta, ranzinza, reclamadora, ou você escolhe ser quem agradece, ser quem tem uma palavra de ânimo, ser quem coloca os outros para cima, ou você escolhe ser uma espada que corta, que mata, ou você escolhe ser bálsamo que cura, o que você escolhe? Eu escolho ser bênção, eu escolho no meio da tempestade animar as pessoas ao meu redor e não terminar de afundá-las, terminar de matá-las, eu escolho ser remédio e não ser veneno, eu escolho ser cura e não morte, você está entendendo o que Deus está falando para você? Deus está dizendo não apenas enxuga as tuas lágrimas, mas Ele está dizendo assim, enxuga as tuas lágrimas e enxuga as lágrimas de quem está ao teu redor também, Deus está dizendo a você, você não precisa só de um abraço, você precisa de um abraço, mas você também precisa abraçar quem está ao teu redor, você não precisa ser só essa pessoa que fica, eu preciso de um abraço, eu preciso de uma palavra, mas você precisa ser a pessoa que abraça e que também traz palavras de cura, oh, aleluia, 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 louvado e engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus, vai aí você que está aqui no canal do Youtube, vai compartilhando, nós já estamos chegando a um momento de oração, não perde tempo, os irmãos que estão aqui no Youtube, os irmãos que estão no meu canal também no Instagram, Clarissa Teste, vai mandando aí no direct essa live, já estamos chegando no momento da oração, os irmãos que estão no Facebook, Clarissa Teste também, se você prefere estar aí, vai compartilhando, eu estou aqui, eu gosto de centralizar os irmãos aqui no canal do Youtube, mas tem muita gente que prefere estar em outros canais, então fica à vontade, mas não deixa de levar essa palavra para alguém, porque nós já estamos chegando no momento da oração, você entendeu o que Deus falou para você, seja instrumento de cura, de transformação, muitas vezes agimos como crianças mimadas, queremos alguém para enxugar as nossas lágrimas, nos abraçar, nos mimar, nos colocar no braço, eu sei, somos carentes sim de carinho, de afeto, de palavras abençoadoras, mas somos egoístas, não queremos abençoar ninguém, achamos que o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento dos outros, achamos que nós só precisamos ser servidos o tempo todo, ei, Deus está dizendo, filha, serve, doa, abraça, Paulo, ele criou na palavra, e ele viu todo mundo desanimado, ele poderia continuar no cantinho dele, dizer, Deus disse para mim, então, vai acontecer, não, ele começa agora a animar quem está ao redor dele, ele se agarrou com a palavra, ei, se agarra com a palavra nessa manhã, se agarra com a palavra, e começa a animar quem está ao teu redor, dizendo assim, Deus está cuidando da gente, ele vai dar um jeito, ei, ele vai dar um jeito, aquela pessoa que você sabe que está desanimada, ela te contou o problema dela, e enquanto ela te contava o problema dela, você pensava no seu, e dizia, ah, o meu é muito maior que o seu, tem gente que ainda tem a coragem de falar isso, ah, você está passando por isso, você está comendo banana, só eu estou comendo a casca da banana, é sempre assim, tem gente que não tem empatia para ouvir o problema do outro, já ouve falando do seu, meu Deus do céu, se você é assim, tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia de você, e muda, muda esse comportamento, ouve as pessoas, e Deus está dizendo a você, ouve, vai lá e abraça, e diz para essa pessoa que Deus vai dar um jeito nessa situação, porque o problema dela pode parecer não ser tão grande para você, mas para ela é grande, para ela dói, pode não doer em você, mas dói nessa pessoa, então cuida dela, seja o bálsamo dela, auxilia ela, oh, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai deixando o seu pedido de oração, já estamos nos aproximando do momento da oração, e eu já estou finalizando essa palavra, no fim, Paulo anima aquelas pessoas e diz, olha, apareceu um anjo para mim de noite, e ele disse que ninguém ia morrer, então vamos ficar tranquilos, no final da história, Deus, conforme havia prometido, todos chegaram salvo à terra, meu amado, minha amada, essa tempestade aí não é o fim não, e não fica muito preocupado com ela não, porque eu vou te dizer uma coisa, quando essa tempestade passar, vai passar um tempinho de bonança, mas depois vai vir outra tempestade, então se você viver aperreado com tempestade, se você viver apegado a ser feliz, só nos momentos bons, a se tranquilizar, só nos momentos bons, você não vai viver uma vida em paz, porque Deus não chamou a gente para o conforto, o conforto da gente está lá no céu, o nosso lugar de descanso é lá no céu, aqui na terra não, talvez você está vivendo assim, contando os dias para essa tempestade acabar, talvez, você que me ouve, tenha o hábito de dizer assim, ah, quando esse momento ruim passar, eu vou ser feliz, quando esse momento ruim passar, eu vou começar a me exercitar, quando esse momento ruim passar, eu vou mudar minha alimentação, quando esse momento ruim passar, eu vou ser mais crente, quando esse momento ruim passar, eu vou comprar um bom livro e vou ler, quando esse momento ruim passar, eu vou começar a fazer o devocional com meus filhos, quando esse momento ruim passar, eu vou ter tempo para ir para a igreja, quando esse tempo, eita, está adiando a sua vida, adiando, você tem que começar tudo isso, nesse tempo ruim mesmo. e escuta Deus falando com você no dia de hoje. Para de adiar a sua vida para depois da tempestade. Deus está dizendo eu não sou o Deus do fim, eu sou o Deus do começo, do início e do fim, eu sou o Deus da jornada, eu sou o Deus do propósito, eu sou o Deus do processo, esse processo que você está enfrentando, é momento de você viver e exalar perfume por onde você passa, é momento de você aprender a aconselhar as pessoas, mesmo quando você precisa de um conselho, é momento de você perdoar quando você não quer perdoar, é momento de você buscar em Deus, adquirir bons hábitos que você não tinha, mas você ficar adiando sua vida, olha Deus falando com você e dizendo olha, o que você tem para fazer faz hoje, o que você tem para fazer faz agora, para de ficar marcando o tempo do fim da tempestade para você começar a viver, porque quando a tempestade passar e você disser eu vou começar a viver agora, quando vir outra tempestade você vai parar de viver de novo, que vida miserável é essa? É uma vida movida pelas circunstâncias, eu só vou sorrir se tudo estiver bem, eu só vou para a igreja se tudo estiver bem, eu só vou frequentar a igreja, eu só vou participar de um grupo se tudo estiver bem, não, é na tempestade que Deus Ele te dá oportunidades de crescer e de servir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor e ela traz frutos, agradeça a Deus pelo que você está vivendo, agradeça a Deus por tudo, é nesse momento que Ele está te ensinando a confiar nele plenamente, durante o naufrágio Paulo e todos os que estavam a bordo ali com Paulo foram levados ao limite das suas forças, eu vivi momentos nesses últimos dias da minha vida que eu fui levada ao limite das minhas forças, todo dia eu achava que a minha força tinha se acabado, mas eu dizia assim, eu só paro se eu cair no chão desmaiada, eu só paro se acontecer alguma coisa e eu parar no hospital, mas desistir, eu não desisto, eita Clarissa, que motivação, que disposição, não, eu não tinha motivação, não tinha disposição, não tinha nada, mas eu ia, é sempre assim não, eu estou citando um exemplo, mas muitas vezes eu disse não vou mais e me arrependi amargamente, eu quero dizer a você que você precisa ir sem motivação, sem disposição mesmo, que você precisa continuar avançando, quando Deus ele te leva para momentos que você se sente no limite das suas forças, é para ensinar você a ser mais dependente dele, é ensinar você sobre milagres, você quer aprender sobre milagres, você vai ser levada ao limite das suas forças, oh, quantos estão me ouvindo nessa manhã e pedem tanto a Deus para ver milagres, Deus eu quero ver milagres, mas não querem sair da sua zona de conforto, não querem avançar, querem continuar sendo os mesmos, ah, eu sou assim mesmo, não tem jeito, eu já lutei tanto, não aguento mais lutar, aguento assim, Deus está dizendo se você quer ver milagre, permita-se ser levado ao limite das suas forças, porque é ali, é naquele limitezinho onde você se sentir incapaz, indefeso, é que eu vou mostrar a minha glória, apenas não para, não para, foi ali no meio daquela tempestade onde Paulo diz assim, todos desistiram de viver, todos entenderam que era o fim, foi ali, ali, é no leito de um hospital, é dentro de um presídio, é numa ameaça de morte, quem sabe, num assalto que você vive, num acidente de trânsito, em que você se viu ali, achando que era o fim, é ali, que Deus, ele ensina, que a sua segurança está nele, que ele está controlando tudo, é ali que ele ensina você a depender mais e mais do Senhor, outra coisa, é ali que ele vai transformando, que ele vai moldando o meu caráter, o seu, olha, minha amada, meu amado, talvez você não chegou o resultado que você queria chegar, mas não tenha dúvida que Deus, ele está aproveitando cada momento para fazer uns ajustes em você, eu gostaria que você dissesse algo comigo, quando eu peço para você dizer algo, é porque isso ajuda você a não esquecer, quando você repete algo, você consolida aquilo em você, será que você pode dizer assim, Deus está fazendo uns ajustes em mim, pronto, isso aqui eu vou até digitar, deixa eu pegar aqui meu celular, se você não tiver acesso aí nas redes sociais, se você tiver na sua casa, você fala isso aí, está aí na cozinha lavando prato, se puder, pega o pano de prato, pega esse celular e digita, pega o pano de prato, enxuga a mão e pega o celular, mas se não puder, você só fala, mas eu vou escrever aqui que eu estou com o celular na mão, Deus está fazendo ajustes em mim, pronto, eu escrevi, se puder, escreve como eu fiz, escreve como os nossos irmãos já estão fazendo aqui, são os ajustes que ele quer fazer e que você precisa que sejam feitos, olha, esses ajustes, talvez você nem perceba o quanto eles são necessários para que você se torne uma esposa melhor, um marido melhor, uma mãe, um pai melhor, um cristão melhor, um profissional melhor, um cidadão melhor, ai Deus está dizendo assim, olha, eu quero ajustar, mas eu só consigo ajustar assim, olha o povo de Deus dizendo aqui, Deus está fazendo, você não vai esquecer isso, quando o negócio apertar, você diz assim, é o ajuste, igual o parafuso, quando a gente pega a chave de fenda e a gente aperta para o negócio ficar seguro e não afrouxar e desmantelar tudo e quebrar, a gente ajusta, né, ajusta aqui, a roupa quando está folgada para ficar bonito, quer que a gente faz um ajuste, Deus está fazendo ajustes, Deus olha para você e diz assim, hum, está muito impaciente, eu não quero você impaciente, você impaciente, você não exala o perfume, você impaciente, você não glorifica a Deus, você impaciente, você serve de mal-testimunho, então eu quero você paciente, aí como é que Deus dá paciência? Não queira nem saber, não vou dizer, Deus, ele nos faz desenvolver a paciência, colocando pessoas no seu caminho para testar a sua paciência, aí você escolhe, ou você vai alimentar a sua impaciência, ou você vai aproveitar aquele momento como uma oportunidade de exercer a sua paciência, ou a paciência que Deus lhe dá, né, que você não tem, você está entendendo? Você está entendendo que aquilo que você não gosta de ouvir que seu marido fala, eu não estou falando que ele está certo ou que ele está errado, não, viu, eu não sei nem o que ele fala para você, mas toda mulher tem umas coisas que não gosta de ouvir do marido, e vice-versa, aí Deus, ele permite que você escute novamente aquilo que você não gosta de ouvir, Deus permite que alguém toque lá na sua ferida, para fazer o que? Diga comigo, ajuste, ajuste, hum, aí você diz assim, Senhor, eu permito ser ajustada por ti, porque eu não quero ser o mesmo, eu não quero ser a mesma, aí Deus diz, está ficando bom, está ficando do jeito que eu gosto, ele vai usando cada dificuldade para moldar o seu caráter, você vai se sentir um touro, quando antes você olhava para uma situação e se sentia ali um pintinho, indefeso, debaixo da asinha da sua mamãe, você vai ser um touro, você vai sair dando cabeçada, derrubando tudo, você está entendendo que Deus está falando com você nessa manhã, ele está dizendo assim, eu quero você assim, com a força desse touro valente, tem até um versículo que eu esqueci onde é que está, mas tem um versículo que a Bíblia diz, eu acho que é um salmo que fala assim, me deixe a força de um touro valente, pronto, meu irmão, o touro, eu acho até engraçado aquela cultura, que tem alguns povos de soltar um touro no meio da rua e o touro sai dando cabeçada e tem um vídeo bem engraçado, que é trágico também, que é horrível isso aí, machuca muita gente, chegou até a matar, mas que tem umas cenas engraçadas se tem do povo correndo, não tem como não rir, tem umas que são bem engraçadas, porque o touro ele não tem limite, ele sai dando cabeçada em tudo, quem ele vê pela frente, aí chega uns engraçadinhos que vai lá tentar testar o touro, o touro vai com tudo, não tem medo, ele tem uma testa de ferro, Deus está te dando essa testa de ferro para você não ter medo de ninguém, e como é que ele faz isso? Te dando oportunidade, te dando oportunidade de você enfrentar os desafios da vida, por quê? Porque o que ele tem para você não é pequeno, é grande, e você não vai vencer os desafios grandes sendo aquele pintinho debaixo da asa da sua mãe, não, você só vai viver e vencer os desafios grandes sendo esse touro, são os ajustes de Deus, os ajustes, então não teme o desafio, todas as vezes que surgir um desafio na sua vida não se sinta incapaz, não se sinta incapaz, vai! Talvez o desafio é pequeno, eu recebi uma oportunidade de fazer um curso, um curso gratuito, ou fulano disse que até pagava para mim, eu vou, mas eu não tenho habilidade para isso, mas eu vou fazer, eu tenho a oportunidade, não vou perder essa oportunidade não, tenho a entrevista de emprego, ah, mas eu não me sinto com habilidade para desenvolver e sair nessa área não, melhor ficar em casa mesmo e esperar no Senhor, oh, que esperar no Senhor o que, seu preguiçoso, medroso, Deus está dizendo, vai, que eu me responsabilizo, no mínimo você vai ganhar experiência ali daquele momento que você viveu, ah, porque eu só sei dirigir carro pequeno, eu não sei dirigir, eu só sei dirigir carro com, com marcha, eu só sei dirigir carro com marcha manual, eu não sei, com câmbio automático não, vou dirigir não, não sei, eu não consigo, aí alguém diz, por favor, vai lá, pega meu carro, eu te ajudo, vai, eu te digo como é, não tem medo, eu estou dando esses exemplos aqui, porque são coisas pequenas da vida, que Deus quer fazer ajustes em nós, igual eu, há uns anos atrás, mas eu detestava barata, eu não gosto de barata, eu não conheço ninguém que gosta, mas eu tinha um pavor, eu tinha mesmo um negócio que, um trauma que eu tive quando era mais nova, com barata, as baratas subindo na minha perna de madrugada, já contei isso aqui, eu dormindo e tacando as baratas para longe, então eu tinha um pavor de barata, e aí, sempre que eu vi uma barata, eu ficava nervosa, eu ficava, meu Deus, se tivesse uma barata no meu quarto, e eu não conseguisse matar aquela barata, eu passava ali, eu não dormia, naquele quarto, de jeito nenhum, hoje em dia, se eu tiver barata, eu estiver com sono, e eu não conseguir matar a barata, eu digo, você vai dormir aí, eu vou dormir aqui, só não venha me incomodar, é, por quê? Porque eu olhei, pode parecer uma besteira, mas teve um dia que eu olhei, eu disse, Oxente, se eu não matar essa barata, eu não vou conseguir fazer mais nada na minha vida, Deus está dizendo a você, você precisa matar essa barata, você precisa vencer esse desafio, pequenininho, que parece para você que não vai fazer muita diferença, mas vai, vai, enfrenta, ai, Deus mandou eu ir lá e abraçar, e deixar um versículo para ela, mas eu não vou, que eu não sei falar bem, eu não tenho uma moratória, ei, vai, abraça, e deixa o salmo 23, ah, porque a irmã disse que no próximo ciclo de oração ela vai me dar oportunidade, eu nem vou, ah, porque o pastor me chamou para ajudar na escola dominical, para passar ali cinco minutinhos falando um pouquinho da lição, mas eu não sei, a Bíblia é muito complicada, eu não sei falar, ei, meu amado, Deus quer fazer ajustes, e você não está se permitindo ser ajustado, aí o que é que ele faz, bota você no meio de uma tempestade, porque na tempestade a gente fica bem mansinho para os ajustes, na tempestade a gente fica tão dependente, aí Deus pega e faz os ajustes, tudo o que tem que fazer, agora é melhor, é melhor você já ir deixando Deus fazendo os ajustes diários, viu, todo dia, meu Deus, já são nove e dezoito, vamos orar, é melhor você deixar Deus ir fazendo os ajustes diários, mas olha, eu finalizo aqui dizendo a você para a gente orar, que é preparação para novos propósitos, grandes propósitos, você quer viver esses propósitos grandes, novos, maravilhosos que Deus tem para você, diga eu quero, eu vou dizer aqui também eu quero, eu quero, meu Deus, pronto, prepara para matar barata, depois que matar barata você vai matar bichos maiores, igual a Davi, leão, urso, mas nunca que você vai matar um urso se você não começar matando uma barata, tá, não é para matar os bichinhos, irmão, estou entendendo que isso é simbólico, obviamente, né, você nunca vai matar as coisas grandes se você não fizer as pequenas, então Deus nunca vai te levar a lugares altos se você tiver medo de altura, entendeu, e você precisa trabalhar esse seu medo de altura, não estou falando no sentido literal, é figurado isso aqui, se você tiver medo do desconforto, se você tiver medo do improvável, se você tiver medo daquilo que você não consegue ver, você não vai chegar em lugares altos, então eu quero orar por você nessa manhã, porque Deus está permitindo isso tudo, para te preparar para novos propósitos, para aprofundar o seu relacionamento com Deus, entenda que Deus não chamou você para você continuar sendo quem você é, Deus chamou você para coisas maiores, talvez você diga, ah, mas eu eu sou uma simples uma simples cristã, não, você não é uma simples cristã, você não é um simples cristão, você é alguém que Deus chamou para fazer a diferença, para exalar o perfume, para servir de testemunho para os outros, para cativar as pessoas para o evangelho, Deus te chamou para ser uma mãe diferente, um pai, que os teus filhos vão olhar para você no futuro e vão dizer assim, ah, a minha geração será abençoada porque eu tive referência de pai e de mãe, Deus te chamou para na obra dele você ser usado, não sei em que área específica, mas ele quer te usar poderosamente, então comece a matar as baratas, comece a vencer os seus medos, comece a buscar aprofundar esse relacionamento com ele e você vai fazer isso tudo, é agora, é no meio da tempestade mesmo, não espere ela passar, porque esse é o melhor momento, foi dentro de um hospital, passando 40 dias entre a vida e a morte que eu tive as minhas mais belas experiências com Deus, foi lá, longe da minha filha recém-nascida, Maria Alice, esses dias quem cuidou dela foi minha mãe, eu fiquei longe de Clarinha que tinha 5 anos na época, fiquei lá com dois drenos, um soro, aqui no meu pescoço, porque meu braço tudo roxo, não tinha mais veia para colocar os antibióticos, os médicos não sabiam mais o que dizer para mim, eu também já não sabia mais o que perguntar, foi lá, naquela tempestade que Deus me forjou para que eu enfrentasse as tempestades de hoje, as tempestades que eu estou enfrentando hoje, quando elas passarem virão outras maiores amanhã, então eu preciso decidir viver hoje, viver a nova vida que Deus tem para mim hoje, enfrentar o que eu tenho de enfrentar é hoje, encarar os desafios hoje, fazer o que eu tenho que fazer hoje, é hoje, para de apresentar desculpas ao Senhor, para de dizer Deus, eu não tenho tempo, eu não tenho habilidade, eu não tenho coragem, ah Deus, minha altissima é muito baixa, meus pais sempre falaram que eu não tinha muito jeito com isso, minha mãe já me disse uma vez que eu não tenho talento, e eu cresci como aquela que não tem talento, mas Deus está dizendo quem dá os talentos sou eu, eu te dou dons, eu te dou graça, estratégia, inteligência, sabedoria, ah, Deus nessa manhã ele abre o seu tesouro no céu e diz assim, filha, o que é que tu quer, o que é que tu precisas para desenvolver esse propósito, eu tenho para te dar, eu tenho riquezas as espirituais, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem se imaginou com a mente humana, o que Deus tem preparado para nós, isso não fala só do céu, não fala só da eternidade, fala daqui da terra também, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer através de você, quando você se colocar à disposição, quando você disser sim, todas as vezes em que Deus, Ele te determinar algo a fazer,